Você sabia que um programador da NASA explodiu uma sonda espacial lançada em 1962 para explorar Vênus? Bom, se prepara que eu vou te contar essa história, mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal. O incidente envolveu o programador da NASA chamado Jack Gurman, que desempenhou um papel crucial na prevenção dessa catástrofe. Durante o lançamento Marine One, ocorreu um desvio na trajetória projetada da sonda. Isso foi causado por um erro no código do software, que controlava a orientação da nave. O código continha caracteres incorretos, que levaram a interpretações erradas dos dados do radar de rastreamento. Jack Gurman era um jovem programador que estava monitorando a missão no centro de controle de voo da NASA. Ele percebeu que algo estava errado quando ouviu dados anormais demais para aquele tipo de missão. Após uma rápida análise, Gurman teve a intuição que o problema estava no código de software. Ele sugeriu ao diretor de voo que o sistema de orientação estava de fato comprometido devido a um erro no código. Glenn Looney confiou na experiência de Gurman e decidiu não destruir a sonda imediatamente. Em vez disso, permitiu que a Marine One continuasse voando por mais alguns segundos, evitando assim qualquer perigo de destroços caírem em áreas povoadas. Eventualmente, a sonda foi destruída remotamente antes que pudesse atingir Vênus. A rápida intervenção de Jack Gurman e a habilidade de diagnosticar o problema no código foram essenciais para evitar uma possível catástrofe. Nunca soubemos exatamente quem escreveu a linha de código incorreta, mas sabemos que Gurman foi quem conseguiu fazer com que o problema não se tornasse algo tão prejudicial quanto poderia ser. O erro no código, que causou o desvio da trajetória de Marine One, estava relacionado à interpretação de dados do radar de rastreamento. O programa de orientação da sonda estava projetado para interpretar esses dados e ajustar a trajetória da nave conforme necessário. No entanto, um erro de programação introduziu um caractere incorreto, o que levou a interpretações errôneas. Um único caractere ia fazer a missão toda falhar. O trecho de código problemático envolvido a conversão de dados angulares do sistema de coordenadas do radar para o sistema de coordenadas interno da sonda continha essa linha. O problema estava no uso do sinal de subtração ao invés do sinal de adição, resultando em uma interpretação errada dos dados angulares. Este pequeno erro levou a ajustes de trajetória incorretos, fazendo com que a sonda desviasse de sua rota planetária. Quando a sonda começou a desviar-se, os sistemas de segurança detectaram o problema e acionaram os alarmes. Foi nesse ponto que Jack German, o jovem programador, entrou em ação. Quanto à correção do código, após a análise, a NASA identificou e corrigiu o erro do software. A sensação aprendida com o incidente levou a melhorias significativas no processo de desenvolvimento de software, incluindo revisões de código mais rigorosas e testes de sistemas mais abrangentes para evitar esse tipo de erro no futuro. O programa utilizado pelo projeto Marine One foi programado em Assembly, uma linguagem de baixo nível. A sonda Marine One foi baseada num sistema de orientação chamado Scraft com Digital Computer, computador digital de espaçonave, que foi desenvolvida pela IBM especialmente para a NASA. Bom, a lição de revisar os códigos antes de executar o projeto fica dessa história toda. Então você, deve junho do estagiário que executou algum erro essa semana, não se preocupe, erros assim aconteciam até na NASA. Quem dirá com você, jovem programador? Então pessoal, por hoje é só. Se curtiram, deixem o like e se inscrevam para acompanhar todas as notícias do mundo da programação e tecnologia, além de vídeos curiosos como esses. Obrigado e até a próxima.